Que é uma boa notícia para o Uber, aliás. As estimativas em relação aos resultados da empresa foram superadas no quarto trimestre do ano passado. Vamos conferir. A Uber divulgou na última quarta-feira os resultados da empresa referentes ao quarto trimestre do ano passado. E parece que tudo foi muito bem. Isso porque as estimativas dos analistas foram superadas com o trimestre mais forte da história da Uber fechando 2022. Em números, o ganho em receita atingiu 8,6 bilhões de dólares contra os 8,49 bilhões esperados. Isso significa um salto de 49% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido foi de 595 milhões de dólares com as reservas brutas chegando a 30,7 bilhões de dólares. Por sua vez, o segmento de mobilidade da Uber registrou receita de 4,1 bilhões de dólares, enquanto o de entregas Uber Eats ficou com 2,9 bilhões. Em meio a tudo isso, as ações da companhia subiram cerca de 2,5% após os anúncios. Para o primeiro trimestre de 2023, a Uber espera manter a tendência positiva. Sobre o contexto brasileiro, as dúvidas que foram levantadas após falas polêmicas do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vinculando a possibilidade da Uber deixar o mercado do país com uma espécie de chantagem similar a uma suposta postura adotada pela empresa na Espanha, a Uber informou que não ameaçou sair do mercado espanhol durante o processo de regulação. Já quanto à proposta do governo brasileiro de regular os serviços de aplicativos, a empresa disse que defende a inclusão dos trabalhadores na Previdência Social, com as plataformas pagando parte das contribuições. De certa forma, os avanços que têm surgido na oferta de chatbots com tecnologia de inteligência artificial estão dando um ar de corrida contra o tempo. Agora, um novo competidor está chegando, diretamente da China. O Alibaba, gigante chinês do comércio eletrônico, resolveu entrar na dança do momento com um chatbot próprio. A ideia também segue o estilo chat GPT de funcionamento. No segmento, a novidade do Alibaba vai competir não só com a criação da OpenAI, como também com as novidades mais recentes do Google e da Microsoft, por exemplo. Dentro de casa, o chatbot em desenvolvimento vai encontrar o rival da também gigante Baidu, que anunciou para março o fim dos testes com um projeto conversador de inteligência artificial chamado Ernie Bolt. Não foram dados muitos detalhes sobre o chatbot do Alibaba até o momento. O que se sabe é que a empresa chinesa informou que está trabalhando há anos em modelos de linguagem e inteligências artificiais generativas. Quanto às novidades do Ocidente, o Google revelou o Bard esta semana. Ele chegou acompanhando o ritmo das novas versões do Bing e do Edge da Microsoft, que vão contar com recursos do chat GPT. A Microsoft, aliás, ainda disse que está trabalhando em um novo modelo de linguagem chamado Prometheus, que promete ser bem mais poderoso que o reconhecidamente potente chat GPT. A Microsoft, aliás, ainda disse que está trabalhando em um novo modelo de linguagem. A Microsoft, aliás, ainda disse que está trabalhando em um novo modelo de linguagem. A Microsoft, aliás, ainda disse que está trabalhando em um novo modelo de linguagem. A Microsoft, aliás, ainda disse que está trabalhando em um modelo de linguagem.